Olá amigos, hoje eu vim mostrar a lista do meu top 10 desejados Ai, ai, meu Deus, esse cabelo ceboso que insiste em grudar Eu não tenho ar condicionado no meu quarto Aí no calor do inferno lá fora, o cabelo gruda, a maquiagem derrete, o olho arde, acontecem essas coisas aí mesmo Todo mundo tem aquela listinha de livros que quer comprar E comigo não é diferente O problema é que a minha lista é muito grande, eu estou com 260 livros a comprar E quando você não tem emprego, esse sonho é meio distante Então você depende do bom coração dos seus familiares e do seu namorado Pra lentamente ir alcançando esse sonho Por que eu estou fazendo essa lista? É isso, idiota, pra pedir livro, né? Claro que não Esse vídeo é único e exclusivamente para mostrar que se você, mesmo tendo uma lista tão gigante quanto a minha Você consegue definir 10 prioridades E foi isso que eu fiz, eu defini os 10 mais desejados do momento Em décimo lugar está A Procura de Audrey Eu estou doida pra ler este livro porque ele trata sobre bullying E este é um tema não muito lido por mim até o momento O livro de número 9 é Forrest Gump Sim, você já deve ter visto o filme com o Tom Hanks, é um filme lindo, maravilhoso E eu não preciso explicar porque o livro está na lista, né? O livro de número 8 é Vivo Povo Brasileiro Este livro conta, reconta a história de vários personagens aleatórios E pelo que parece tem como pano de fundo A Guerra dos Canudos e A Guerra do Paraguai Então parece ser bem interessante E eu tenho lido poucos autores brasileiros Então... O livro de número 7 é A Estrada Eu já li este livro, ele é incrível, ele é lindo, ele é maravilhoso Entrou pro meu top 10 que está aparecendo aqui em cima E eu preciso ter ele físico Conta a história de um menino e de um pai que segue pela estrada Num mundo com um cenário pós-apocalíptico Esse livro é realmente de parar o meu coracebo Em sexto lugar está A Confissão da Leoa, do Mia Couto Eu ainda não li nada desse autor E eu estou bem ansiosa porque um certo dia eu folhei A Confissão da Leoa E parece ser um livro incrível Uma aldeia em Moçambique é alvo de vários ataques de leões Será que é tipo aquela vibe, a sombra, a escuridão Que passava na sessão da tarde? O livro de número 5 então é A Cor Púrpura Este livro conta a história de Celi Que é uma mulher negra vivendo nos Estados Unidos no século XIX Corrigindo, no século XX Pelo que parece ela sofre muitos abusos por parte do padrasto E depois pelo marido E é isso Mas na verdade promete muito mais do que isso O livro de número 3 é O Sorriso da Iena Gente, esse livro está no meu coração assim faz tempo já Um cientista, um pesquisador, ele é convidado a fazer um experimento Quando ele era criança ele viu seus pais serem mortos E é oferecido a ele então a chance de ver isso acontecer com outra pessoa Para ver como essa pessoa se desenvolve Ou seja, é um livro psicológico Ai que adoro! O livro de número 2 então é A Letra Escarlate Ai meu Deus, que ele já é considerado o clássico Conta a história de uma mulher que ela comete adultério Ela é engravida E por causa disso ela é obrigada a ficar usando a letra A de Adúltera Bordada na sua roupa O livro de número 1 mais desejado do Bobeto então é Crime e Castigo do Dostoiévski Esse livro conta a história de um homem que comete um assassinato E que tenta justificar ele de várias formas Também é um livro psicológico ao meu ver E promete tudo de bom Muito bem meus queridos, muito obrigada por terem assistido até aqui Se você gostou não esqueça de dar um joinha Divulgue aqui embaixo a sua lista de livros Você deve ter uma também Um beijo grande e até a próxima Tchau! Tchau!